Oi maninhas, meninas e maninhas, estamos falando mais um vídeo e eu estou com o meu irmão de Torta na Cara. E fala galera, quem que falou mano Felipe? E o meu canal vai estar no link da descrição. Qual que é o seu canal Felipe? Janquimpo Animado. Janquimpo Animado? É. Puxa vida, e o que vocês vão fazer hoje? Hoje a gente vai levar Torta na Cara. E o meu vídeo, e o nome do meu vídeo vai ser Irmãos Netos, só que não. Só que não, é uma trollagem, vocês vão fazer o Torta na Cara, puxa vida. E como é que é isso aí, como é que é essa brincadeira? Essa brincadeira você tem que pegar o cantilho e botar aqui, daí a gente tem que fazer assim. Daí quem ganhar, vai ganhar uma Torta na Cara. Ah é? É. Puxa vida, então vamos fazer um pequeno corte aqui para a gente se preparar, tá bom? Tá bom. Falou! Voltamos galera, agora a gente já preparou o coto, agora vamos. Pode? Aaaaaaah! 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 Ele recebeu! Ai que legal! Ai vamos lá de novo, vamos lá de novo. Saiu muito um pouco. Já tá preparado? Opa, peraí. Já é, eu não tô preparado. Vai parar. Não, não, não precisa não, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Vai lá Daniel, senta aí do lado, vai. Calma aí, na hora que eu contar três, hein. Um, dois, três. Eeeeeee! 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 Puxa vida! Agora vai ser eu e o Felipe. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ser para a galinha pintadinha. Deixa eu fazer aqui, tem que colocar o queixo aqui, hein Felipe. Não vale, hein. Não vale roubar, hein. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver aqui, vai lá. Ah, eu não gostei. Puxa vida, olha só como ficou a minha cara. Ah, eu não gostei disso não, hein. Puxa vida! Puxa vida! Você quer a revanche? Eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche agora. Eu não gostei, hein cara. Puxa. A revanche, hein. Agora eu quero a revanche. Eu quero ganhar de você, hein Felipe. Tá bom. Peraí. Já! Ei, deu pau aqui. Caiu a mãozinha. Ai, ai, ai. Essa mãozinha aqui não aguentou. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deu um problema técnico aqui. Como é que é? A gente não sabe mexer. Peraí. Aí, acho que agora vai, hein Felipe. Vamos ver aqui. Calma aí, calma aí. Tem que colocar aqui. Ah, olha só o que aconteceu com o Felipe. Fica sentado aqui para as pessoas verem, Felipe. Dá licença, Daniel. Você está na frente da câmera. Olha lá o Felipe. Ele perdeu. Agora vai a mamãe. Deixa a mamãe vir aqui também. A mamãe não quer. A mamãe não quer. Então o Daniel agora vai vir com o papai. Dá licença um pouquinho, Felipe. Agora vem o Daniel. Vamos lá. Senta aí, Daniel. Vamos ver aqui se você consegue aqui também. Gente, não vale roubar. Daniel, não vale roubar. Tá bom. Ninguém vai roubar, hein? Não vale roubar, hein? Só que... Só que eu também quero ver antes. Tá bom. Então vamos lá. Calma aí. Deixa eu... Senta aqui, pertinho aqui. Coloca o seu queixinho aqui. Agora a gente vai... Calma, 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 Daniel. Ainda não. Calma. Deixa eu arrumar aqui. Calma. Deixa eu ficar no meio. Calma, calma. Calma. Uma hora que falar já. Um, dois, três. Já. Olha a carinha do Daniel. Puxa vida. Agora é o Felipe e o Daniel de novo. Espera aí. Vamos lá, hein? Agora, hein? Vamos lá. Calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Calma. Um, calma. Um, dois, três. Calma, calma. Um, dois, três. Calma. Calma, calma. Vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo. Último round. Agora vai ser o último round, hein, galera? Eu quero ver, hein? Quem vai tomar essa torta? Calma, Daniel. Calma, calma. Deixa eu deixar reto aqui. Calma aí. Tem que ficar reto aqui, ó. Vai. Vocês vão contar. Espera aí. Um, dois, calma. Não, ainda não, deixa eu acertar, deixa eu acertar, calma, um, dois, três, já! Mas que delícia, eu adorei esse chantilly, é muito gostoso. Lambe com a língua. Galera, vem cá Felipe, vem cá, fica aqui do lado aqui Felipe. Tô indo. Vem cá, fala aqui Felipe para a galera também. Muito obrigado por acompanhar nosso canal. Segue aí e deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau! Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal. E tchau, tchau amiguinhos! Tchau, tchau!